E aí meus loucões e loucões do Brasil, é o seguinte, eu tô aqui com o Yuji E aí, beleza? Beleza? Tranquilidade também Vamos fazer um sorteio antes de começar o vídeo? Agora? Sorteio? Passa o Playstation aí Ah não! Eu não tinha visto isso mano Gira a roda, pera aí Vai! Playstation, 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 Playstation Jogo da Vida Mas aí vocês ficavam felizes, né? Jogo da Vida! Quando tinha o DynaVision, aí eu tinha que falar Pô, não fica triste não, meu, DynaVision é quase um Playstation É igualzinho Esse sorteio tá feito, o Playstation vai pra ninguém, porque ninguém ganhou, ninguém ganha a Playstation Tá muito caro o Playstation Tá caro, né? Não dá, meu Eu não poderia chamar o Yuji aqui se não fosse alguma coisa relacionada a Playstation É, tá bom Eu vou fazer com você o desafio do Playstation, cara É? Como é que é essa brincadeira? É assim a brincadeira Você escreveu aí oito palavras, pelo que eu sei, né? E eu escrevi oito palavras aqui relacionadas a Playstation Ao mundo do Playstation Só que agora... Não, eu não escrevi, foi minha assessora que escreveu, né? Ela tá aqui, você não sabe nem o que tem agora É, não sei o que tem aqui, por isso que é até mais engraçado, vamos lá É o seguinte, agora a gente vai compartilhar o mundo do Playstation com os famosos e com os meus contatos E com os dele, que são mais famosos e mais da mídia ainda Será que ele consegue segurar alguém na ligação falando do mundo do Playstation? Ah, muito interessante, né? Seguinte, ele vai fazer três ligações, eu vou fazer três ligações pra quem eu quiser, pra quem ele quiser E a gente vai encaixando as palavras que aqui estão Aqui estão Ô, teu cabelo tá mais da hora que o meu, mano, na TV, mano Na TV? Na TV não, na câmera É tão na TV que é tudo bem Vai ligar pra quem? Eu vou ligar pro Rafinha Barça, que é polêmico E você conhece Nossa, Rafinha Barça Eu pensei em ligar pra pessoas que você conhece É polêmico mesmo, não Ele vai te xingar, você sabe, né? Não sei Peguei atividade dele só no oito minutos depois, foda-se Eu falei, você tá aí? Ele falou, tô Agora não Pode me atender, não Ele fala, não Moleque do caralho Eu tô ligando, sabe? Rafinha Barça Atende, cacete Beleza, Rafinha Beleza, mano Manda Tranquilo Então, cara É... Cê tá livre Cê tá livre agora no feriado? No feriado agora, velho Puta Toma, as Pascais São Paulo Entendi Bora gravar um vídeo, cara Aqui pro meu canal Eu queria fazer uma pegada mais sobre videogame, assim Então não, mano, demorou Cê que manda Vamos gravar Fechadão Eu fiz uma campanha da Sony Eles me deram um estúdio deles lá pra gravar Show de bola, mano, demorou A gente faz um lance de controle Sobre o... Sobre o mundo do Playstation Sei lá Eu pensei em fazer uma parada assim meio Yuji Vamo, vamo fazer Vamo fazer Bora? Conectar a galera aí, não sei Vamo, vamo embora Demorou É... Então vamo marcar pra semana que vem? Beleza? Que dia que cê quer fazer? É... Vamo configurar esses hor... Configurar esses horários aí Configurar esses horários O relógio tá desajustado Rafinha Vamo jogar Vamo fazer esse jogo aí, então Vamo fazer o jogo, cara O jogo não existe Caralho É um pouco trabalhoso É um pouco trabalhoso Mas quero que eu me engorda aí agora Ô Rafinha Eu perdi, cara Eu... Eu não consigo mais Eu não consigo mais te enganar O que que cê entendeu? A memória tá... Tá louca aqui, cara Tô aqui com o Yuji E aí Rafinha? A gente tá aqui brincando de... De Assassin's Creed Eu falei, vamo passar um trote pro Rafinha aqui Vamo passar um trote pro Rafinha enquanto a gente joga Eu tava confiado que você tava consumindo alguma droga, velho Valeu por me ajudar aqui a ganhar um ponto em cima do Yuji Eu não sei o que que é mais confuso dessa ligação Que é o teu papo ou o fato de você tá com o Yuji Ó Rafinha, já deu, tá? Tá bom, Rafinha, beleza É muito engraçado Se é o papo ou se você tá com o Yuji Não, ele é muito engraçado É... Por isso ele tá empregado, ele Vai, vai Vai, vai Vai, gente Eu amo isso Ó, agora eu vou ligar do meu celular que tá quebrado Eu tô sem eu tá uma bosta, hein Mano, a gente tem que ligar pra um cara engraçado, meu amor MC, você tem? Tem, tem Tem o do Gui Tem... Catra? Tem, tem, tem Tem a moral? Tem a moral? A felicidade Bom Será que ele vai atender? Vai Calma aí, que hora é só? Eu tô nervoso, velho Mano, o Catra vai me xingar, mano Meu Deus Não ando mais no Rio de Janeiro Alô Bom dia, Catra E aí, irmão, o que que tá falando? É o Yuji Tudo bem? Yuji Não é Yuji É Yuji O Yuji, Catra Ô, tudo bem, irmão? Tudo... Tudo ótimo, graças a Deus, Catra Tá ganhando bem nos shows? Oi, irmão, acabei de acordar Eu tô lá em São João de Meio Tio, meu filho O meu filho trabalha comigo de DJ, né? O teu filho... Ô, Catra Eu... Assinei agora com o Sony, com a Playstation Tava pensando em dar Playstation pra todos os seus filhos O seu filho não gosta de jogar Gran Turismo? Irmão, eles jogam todos esses jogos de bola, de luta, de carro Pode dar pra eles se eles não curtirem Ah, eles curtirem... Você também gosta de pegar no controle, Catra? Que foi, irmão? Não, você não pega no controle quando vai jogar Playstation? Como assim pegar no controle? Elas te pegam no meu controle Ah, é... Era essa a resposta que eu queria Cê é tipo o cara do GTA, mano Cê é zica, Catra Sou seu fã, tá ligado, né? Quando que cê tá aqui em São Paulo? Irmão, vou ter show aí na Zona Leste Vou fazer uma cunha Nem escrevi Eu tô em São Paulo, irmão Quer dizer, meu convidado Não, porque... Se você... Se você viesse pra cá A única coisa que precisava lá do... Do Playstation pra poder tá ligando as máquinas É o cabo de HDMI Sabe qual que é o cabo? Não sei, meu irmão Qual que é esse cabo aí? Ah, aquele cabo lá, meu Que liga pra... Ah, isso eu nem fudeu Não sei o que é isso, irmão Achei Oi, irmão Tu tá me enrolando, irmão O que é que tá falando aí com você? Ô, Catra Me desculpa, Catra Mas é que eu tô... Meio confuso Que ontem eu bebi demais Cabeça tá meio... Complicada, tá, Catra? Oi, irmão Isso é sabor retrote, meu irmão Ô, Catra Mas é isso, mano Pode deixar que eu... Que eu entrego o seu CD Pra turma do Carrossel Lá da novela Vai tomar no cu, irmão Vai tomar no cu, irmão Vai tomar no cu, irmão Ligou? Você quer agradar um cara Você agrade primeiros filhos, né? Que aí o cara já fica, já... Mais malhado Ele troca a vibe do papo Próximo? Próximo Vamos trocar, agora eu uso os dele E eu uso os meus Tá bom, demorou Tu vai ligar pra quem? Galera, eu vou passar o Tote O Tote É a única pessoa que vai responder no Whatsapp Mas tá tudo estrela Aqui, ó Gustavo Stockner Alô Gusta? Oi, fala aí, Bis Fala aí, mano Tá trampando? Não, tô dando no carro Fala aí Ah, tá de boa Tava aqui vendo o Bom Dia Companhia Pensei dentro de gravar um vídeo Hã? Um vídeo sobre videogame, mano Sabe aquela parada do You, da Playstation 6, 4, essas porra toda? É sério Bora gravar um tipo roda-roda do Celso Zuckerman, do Catelli, do Gran Turismo Mas tá dando droga, Cris Não, tô zoando, mano Mas bora gravar uma parada É que eu tava vendo o Bom Dia Companhia Eu fiquei inspiradão aqui pra gravar uma parada tipo de dar premium Controle, essas paradas Não, eu peguei o controle da TV aqui, liguei, vi o Bom Dia Companhia Tá dando muita droga, Cris Você tá com a Kéfera? Mas voz de sono Não, não tô Não tô Então bora aí, atropela todo mundo que tá dirigindo Faz algum bagulho de GTA e mata todo mundo e vamos gravar Cola aí Tá ligado o CJ do GTA? É, sim Então, bora fazer uma simulação aí de GTA Beleza, então vamos pegar os cabo HDMI, vamos rodar esse vídeo e é sucesso Fechou, fechou Eu vou, eu vou fazer um cheat então pra deslocar as fases e ganhar tudo aqui nessa parada Bom Dia Companhia, eu ganhei, eu ganhei Uh! Gusta, te amo, moleque Depois eu te ligo pra comemorar junto com você e fazer um threesome, é nóis Uh! Ô, Cabo Academia me matou, velho A galera tá achando que a gente tá usando droga Tá, tá, tá Olha o drogado aí os dois Valeu Gusta Quem que cê tem de Contacts aí? Que, que seja da zoeira Marcia Imperator Bora Bora Fechou Explica pra quem não sabe, pra quem é muito novinho Cê já viu Dá um Google Cê já, cê já deu um Google Procura lá, você que tá na flor da idade aí, cê vá no Google e procura Marcia Imperator Tem uma carreira enorme Enorme, né? Enorme! Enorme a carreira Tá estrelando, tá estrelando, tá estrelando Tá estrelando E aí, Marcia, como é que tá? Tô bem, você resolveu aparecer? Ah, mano Porra, mó corre, meu Fico aí na... Eu não tenho nem tempo pra jogar videogame, tenho tempo pra nada, meu E você, como é que tá? Tô bem, melhorando de uma gripe que peguei pesadaça, mas agora tô bem, graças a Deus Então, eu fechei agora um contrato com a Sony Vai ter uma feira de videogame E aí, eles estavam querendo que eu fosse pra sortear Playstation, sortear não sei o quê E eles queriam que você fosse lá Eles não, né? Eu dei a ideia de você como ser, tipo, a imagem muito diferente da minha Ir lá só pra falar assim, ah, Yudi, deixa eu pegar no seu controle e tal Pra gerar, tipo, uma polêmica, assim, pra ficar um negócio engraçado lá, entendeu? Aí eu vejo... Aí eu vejo o lance de cachê, assim, pra você, entendeu? Quando isso? Mês que vem, o evento tá quase que fechado, assim, entendeu? Vamos tentar conectar as coisas aí Tá Não, vê a data direitinho, vê a ideia direitinho O que que você tá pensando em fazer O que que seria bem legal fazer pra não ficar até um certo ponto vulgar, né? Pra ficar uma coisa bacana, uma brincadeira legal É, porque, tipo assim, eles foram configurar lá os lances deles lá que eles têm de pesquisa O que que o público gosta de ver E aí eles falaram que o seu filme, assim, a molecada assiste demais Eles querem ir pra feira pra, tipo, causar, assim, pra zoar mesmo, entendeu? Jura? É Eles tavam pensando até montar um jogo de sexo Que, tipo, não tem ainda, tá ligado? Nossa, seria uma ideia bacana É, pior que é mesmo É verdade, é verdade Tô até com um amigo meu aqui do lado, ele tá rachando o bico, meu Ele fica lembrando, assim, guardado na memória as coisas Quando que você pode pra gente sentar e conversar? A hora que você quiser Até dia 17 eu tô aqui em São Paulo Aí depois eu viajo Tem que ver qual é a data exata do mês que vem que vai acontecer isso Pra eu marcar minha passagem de volta Porque eu vou pra Cuiabá dia 17 sem data pra voltar por enquanto, entendeu? Aí eu preciso saber se eu vou estar aqui em São Paulo nessa data E pra gente fazer a brincadeira lá na feira de Assassin's Creed Tá? Não, mas aí assim, ó Aí deixa eu te falar Aí a gente encontra e a gente meio que ensaia alguma coisa, tá? Isso Não, a gente tem que ensaiar Lógico, né, mano? Para, né? A gente ensaia, ó A gente ensaia de qualquer jeito, o Márcia Tá bom Tá bom E aí de resto? De resto tá tudo bem, tá tudo tranquilo Saudade de cês, meu Beijo Beijo, tá com Deus Obrigada pela indicação, hein Ah, tamo junto Tchau, tchau Um beijinho, tchau, daqui Tchau, tchau Como ela não percebeu, velho? Como ela não percebeu, velho? O Yudi não sabeu o que é Assassin's Creed é triste Vai ligar pro mais um? Vou, o meu último Vai Vou ligar pro segundo que me respondeu aqui Que se trollou menos Que é o Castanhari Fê Castanhari Vamos lá Alô E aí, Castanha, de boas? Opa Querido Tudo bom? Tranquilão, tá na academia? Fazendo uns controles aí dos equipamentos? Eu estou indo para a academia Deu uma enrolada Estava assistindo um jogo de vôlei no Brasil Entendi, entendi Tá ficando uma arombinha, né? Ah, cara É aquela coisa, né? É o projeto Castanhari Monstro A gente vai seguindo essa vida maravilhosa Fazendo os abdominais E correndo na esteira Pra ver se um dia fica gostoso, né? Só conectando os músculos, né? Safadão Ah, querido Eu estou ali, ó Pegando os pezinhos e... Mas é difícil Porque eu tenho problema nas costas, cara Aí é... O foda é... É que o foda é que eu não estou fazendo academia ainda Porque é configurar horário, né, mano? Com as gravações e tal É difícil Essa é a parte foda, né? Porque, nossa, tá ligado? Nossa vida é maluca, né, mano? Não dá, mano É gravação, é roteiro, é... Jogo É foda, mano O que me conta de bom, querido? Então, velho Eu estava pensando em gravar um próximo vídeo Fazer uma parada, assim, sobre desafio de memória Alguma coisa assim Ué, só chamar A gente ainda precisa gravar um... Só eu e você pro meu canal, né, mano? Ah, você está estrelando? Só me chama Vou mandar a galera comentar no seu canal Falar assim, oh, Fê Castelo Só fica jogando Assassin's Creed E não chama o Chris pra gravar Não, eu nem gosto de Assassin's Creed Você não curte? Eu estou jogando The Witcher Viciado da porra E aí a Paty fica de escanteia Você fica no videogame E a Paty só de lado Tadinha também, né? Eu... À noite às vezes eu ouvi tipo Nossa, de férias, amor Aí eu falo Ah, hoje eu estou sendo jogado videogame Aí eu fico jogando videogame e não adorme Já, já você vai casar com a Sony E não vai casar com a Paty Como é que eu entendi? Casar com a Sony, o Playstation e esquece a Paty Eu deixo de ficar aqui Mas eu vou melhorar Eu sou um peço do meu namorado E não sei eu é só convidar, mano Eu já sou de casa, né, velho? Você já é de casa e tá me fazendo ganhar outro vídeo Yudi, fudeu Fala aí, Yudi Ô, irmão Um conselho, mano Larga o videogame Vai com a sua mina, meu Não faz isso, não Ô, mano O cara deixa a mina Pra ficar jogando videogame, meu Desliguei na casa Ô, meu Ô, cê é um conselho pros seus amigos aí Não vai dar Não Eu fui emendando bem Não, cê mandou muito Eu fui emendando bem Parabéns Profissional Tava numa ordem melhor Nasceu pra fazer isso Nasceu pra passar trote Quem que cê vai ligar? Bambam Bambam BBB Bambam BBB Exatamente Esse mesmo, galera Cadê? Cadê o bambam? Eae, Bambam, mano Eae, beleza, meu irmão? A gente tá pegando, velho Carro novo Ô, meu Deus Ô, já trocou, já? Tu não tava com a... Com o... Com o... Tava com o quê? Comprei uma Mercedes SLK conversível Pica! Ah, mentira Mentira É uma branca Tá louco, mano Eu tinha que ter participado do BBB Não do Bondi Companhia, meu Tá louco, hein, mano Eae, como é... Como é que cê tá, mano? É, vou pra Miami Terça-feira com a 10G de ferro, né? Puta merda, hein, bambam Ô, essa vida aí tá... Putz, eu... Tá foda Tá na hora, né? Porque tremei treinando Agora eu preciso desfrutar do bagulho, né? Tem que... É, e eu continuo aqui na vida do Playstation, mano Tá... Tá difícil, mano Eae, como é que tá esse Playstation aí? Ah, tá... Tá bom, mano Tá bom Tô levando minha vida aí, tipo... Grand Turismo, mano Cê sabe o GTA? O GTA é um jogo do Playstation Que os caras, tipo, entram no carro e saem assassinando Quebrando todo mundo na rua Mas... A gente não ia fazer isso Ia pegar o carro e ia, tipo, sair de rolê, entendeu? Falando... Ah, o Yudi tá de rolê com o carro novo do Bambam e tal Acho da hora esse daí também, entendeu? Dá pra botar uma matéria então Em vez de ser academia então Então vamos fazer uma outra pausa, então melhor Então a gente junta o Playstation Faz com um HDMI Usando as duas coisas Junta as duas coisas, entendeu? Tô pensando em crescer também, mano Quero ficar mais bolado Tá foda, mano Gordinho assim, tá embaçado Na realidade você tem que... Você que é baixinho e é pequeno É muito fácil pegar corpo É muito fácil O difícil é... É... Como... Cheat, mano É foda, né? É que o meu amigo tá falando aqui do meu lado, mano Tô ficando meio confuso, mano O CJ lá do GTA Ele tá trocando uma ideia comigo E aí a gente pode fazer isso daí, mano Vamos fazer alguma coisa aí relacionada à internet aí com você também Então, ô Bambam Se você tiver... Nada, né? Comer aqui na conversa, né? Fica na paz, falou Um abraço, tchau, tchau Valeu Bambam gosta pra ter um papo, hein? Nossa, mano Bambam fala, Bambam fala, mano Ele ganhou o BBB? Ganhou o primeiro Primeiro da história Ah, ele ganhou o BBB? Um milhão? Acho que não era um milhão não, na época E é isso, gente Acabou Tô muito feliz Parabéns, mano Impressionado aí o que vocês fazem na internet Muito obrigado Estou sozinho Sem produtor Sem iluminador É isso Parabéns, viu? Não tô levando aqui em voz Tem ninguém pra gravar pra ele Ele faz tudo Mas, gente, ó Valeu Aproveitando o espaço Gostaria de agradecer a todos Todos vocês aí que assistem essa molecada na internet Eu tenho certeza que vocês Pelo menos uma vez na sua vida Você já gritou playstation Já me assistiu Então, de coração mesmo Muito obrigado pela audiência Muito obrigado por ter aberto as portas da sua casa Pra eu poder estar entrando todo dia de manhã Demorou? E é isso aí playstation A todos vocês Fiquem com Deus Amo vocês, ó Valeu É isso aí Quem quiser contratar meu show É só entrar no meu site Que é www.yuditamashiro Tem o instagram também Que é yuditamashiro Enfim Tem tudo isso aí, beleza? E é isso Agora eu vou... Tomar um suco Com o Bambam? A nova Mercedes dele? Não, o Bambam eu já falei demais Acho que eu vou com a Marcia É nóis galera Tem que triggar com ela Ele vai triggar com a Marcia Vocês vão dar um like nesse vídeo Se inscrever no canal Até o próximo vídeo Falou tchau Fui Valeu gente